Gente, começando mais um vídeo de Ninja Gaiden 2 apresentado por minha Liscunha Seja muito bem-vindo, eu peço a você desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Vamos subir aqui Carregando Cadê o ícone que eu acabei de pegar? Ah, está aqui Vamos lá por aqui Bosta Pronto. Que jambem isso, brother! Que jambem isso, brother! Mó, diabo! Pera, nossa, tu capeta! Que jambem isso, brother! Pera, nossa! Um, dois, três! 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 Dois, dois, três! Um, dois! Um, dois, três! Não tem nada Life of the Gods Falta 3 Vamos lá Apareceu quem apareceu Vem pra cima diabo Vem pra cima Vamo lá Eita, mais uma honra Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Vamos lá, que desenho eu pensei aqui Tem escada aqui né Certo, vamos ver se tem algum bal por aqui Tem não Vamos subir as escadas ali Fim de vídeo brother Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo as damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não estiver inscrito Siga-me no Twitter, no Facebook E até o próximo vídeo